E aí turma, boa beleza? Bom dia, tamo por cá no dia 4 de novembro na feira do fumo na cidade de Creiba, tá topado! Muito fumo, muita gente, vamos dar uma olhadinha nos preços pra deixar todo mundo informado, beleza? Bora, Cidro, lá no Mercadinho lá na Lagoa Grande dos Basílios, vamos dar uma rodada aqui no movimento, se você quer comprar charco com qualidade, caça de charco lá em Anapiraca, de frente, mercado público. Alô, Moacir, veículos, caba retropado na feira dos carros em Anapiraca, quem quer comprar carro bom, procura Moacir, veículos, é isso aí, Nego Moto, Cidro Moto, Edvaldo, essa turma boa, chama, vamos dar o preço do fumo. Olha turma boa, avisando a todos vocês que amanhã, domingo, dia 5 de novembro de 2023, não haverá feira de ouvintes de Caprino na Vila Folha Miúda, foi suspensa pela ADL por conta da vacinação, beleza? Valeu, cuida! E é isso aí turma boa, nós estamos por cá na feira do fumo, na nossa querida Craibas, olha para cá, tem fumo com quantidade e com qualidade, hoje a feira está topada, hoje a feira está topada, topada, muito fumo, muito fumo, vamos dar uma olhada, seus preços estão animados, bom dia irmão, bom dia homem, tudo jóia? Tudo jóia? Cobrando a conta essa fumada? Cara, tem preços não, porque o preço sabe nós vendemos, hoje deu essa moleza foi, está devagar hoje, mas rapaz, mais os preços, estava cobrando quanto aqui você nesse seu bolinho? Isso, isso meu patrão que botou de 13, olha, dois por render aí, aí o caba pega e racha rapaz, os dois, olha, olha aí, rachou na hora, está vendo, já tirou um real, muito bem, e aqui irmão, cobrando a conta? 20 reais, de jeito é só algum preço? 18,50, olha aí pessoal, uma fumada boa da bexiga, está vendo aí, não é aquele fumo melado, não tem morro, foi uma fumada alinhada top de verdade, primeira, primeira pessoal, fica complicado, a feira do fumo o negócio está meio embaçado, é verdade, e a gente vai deixar na tela o Pix, certo? A caixinha de Natal, você que acha que o nosso trabalho ajudou em alguma coisa, colabora com o Pix da gente, nossa caixinha de Natal, beleza? Deixar um forte abraço ao meu amigo do Mercadinho, ponto certo, meu amigo Cido, é isso mesmo, lá na Lagoa Grande dos Brasílios, Lagoa Grande dos Brasílios do município de Igarci, o seu Zezé Paulo, sogro dele, 80 anos, não perde um beijo da gente, a gente agradece de coração. Olha para cá, uma ruta fumada boa aqui, primeira. A quanta aqui, mestre? 18 reais. 18 reais, emjeitou algum preço? Ainda não. Ainda não, está meio desanimado hoje, tá? É, está meio desanimado. É verdade. Melhora que fendeu, melhora. Alô, amigo do Peixe, lá em Jundiaí, São Paulo, nosso amigo Cido, manda um forte abraço para você, para nosso amigo Grinalda, nossa amiga Grinalda, Israel, e o Flávio da Areia, lá no Novo Rio, Cabavé Topado. Flávio da Areia, Areia com qualidade é o homem, lá no povoado Novo Rio, município de Igarci, vai para cá outra fumada. E aí, mestre? Olha, pensou em evento, pensou em festa, o cara que tem aquele som top de verdade é ele aqui, ó. Vim para cá, contratar, final de ano está chegando aí, aproveita, viu? Chama na bota. E o contato? É nove mil e vinte e três oito oito onze. É isso aí, falar com o homem, o homem é topado, Cabavé Topado. Primeira. O Cido está por aqui, você já viu o Cido hoje, Cido? Está ali, na lateral. Está lá na frente, eu já lavei ele. Olha, é para cá. Trouxe essa e essa aí? Ah, essa aqui é do parceiro aqui na nossa não. Mas a quanto? Rapaz, isso está em média aqui de quinze reais. Quinze reais. Hoje deu uma enchente grande, a gente pode ver aqui, deu uma enchente topada e os preços não estão animados não. É um enchente muito grande do sul aqui, é uma demanda muito grande, só que infelizmente os preços não acompanham com o produtor da roça que vem sofrendo, lutando aí cada dia. É verdade, e a gente lamenta isso. É, se o fumo der uma animadazinha, tudo melhora, né? É isso aí. Valeu, nego, velho. Cuida. Olha aí, ó. Meu amigo Francelino, lá em Arapiraca. Cuida, Francelino, Cabavé Topado. Nos encontramos essa semana lá no shopping, gente boa. Olha aí, ó. Topa, uma fumada alinhada, pessoal, está vendo aí? Esse ano não tem fumo com mofo, velho. Fumo limpo, limpo, limpo. Injeitou quanto ainda, irmão, aqui? Esse aqui? Hein? Injeitou de quatorze, solta de dezoito. Injeitou de quatorze, está cobrando dezoito reais. É isso aí, turma, boa, aqui, ó. O caba abriu dos quatorze do Quirinhão? Abriu. Mas, rapaz. Mas depois ele vem buscar. Beleza, valeu, nego aí. Olha, o marro está esfumado. Olha só fumo, bom. Manda aí, irmão. É teu aqui? É. Cobrando a conta aqui? Estou pedindo de vinte e um aí. Vinte e um. Já injeitou algum preço? Dezoito. Dezoito. Dezoito também não dá, né? Dá não, dá não. Vai voltar pra casa. É verdade. Não, o conselho que a gente dá é segurar ele mais um pouquinho. Fumo nesse patamar aqui. O caba pode segurar ele mais um dia. É? É. Beleza, beleza. Valeu, nego, velho. Vamos rodar na feira. Olha aí, ó. O menino trouxe uma bolinha aqui cobrando quinze reais. Enjeitou algum preço tudo isso? De treze. De treze reais. Hoje a cantiga é treze. Porque o caba está ali com a fumada cobrando dezesseis. E o preço que enjeitou foi treze. Esse aí, ó. Parece que venda de de dezoito. De dezoito. De dezoito. Olha, a fumada boa também, ó. Dezoito. Depende muito da qualidade do fumo, né? É verdade. A pele ajuda, mas o que manda é o miolo mesmo. O miolo foi topado e escavagrado. Olha o nego, velho. É, turma. É a feira do fumo na cidade de Craibas. Nossa, tá. Tá topado. E aí, preto? Olha pra cá as bolinhas de fumo. A quanta desse fumo aqui, Ronzinho? Dezeze. Cobrando a dezesseis. E ali dezoito. E ali dezoito. E aí dezoito. Enjeitou algum preço? Treze. Treze reais. Deu uma bixica que a cantiga hoje é só treze. 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 Aí quebra. Quebra o produtor rural. Quebra o agricultor. Em vez de aumentar, tá abaixando. Em vez de dar uma animada, tá abaixando o preço. Aí complica. E a feira tá nesse estilo, pessoal. Topada. Topada. Bora, Zé Beto. Zalagudinho, Ceasa. Toda essa galera boa. Olha. Fumo tem percurso. Certo? Bastante fumo. Só não tem preço, né mestre? Só os preços que não tá animando. Quanto é essa bolinha do senhor aqui? Vinte e dois. Vinte e dois. Enjeitou algum preço? Ainda não. Tá complicado hoje. Hoje tá. Muito fumo e os preços não tão animando de maneira nenhuma. É? É. É verdade. Mas o roceiro tem que se segurar que é pra travar eles também. É. Né? Olha aí pessoal. Topada a feira. E o pessoal assim ó. Brasco usado. Esperando os comprador. E os preços não chegam pra ajudar. Olha pra cá. Tá fumada aqui. Arrumada. Medonha aqui ó. Olha a qualidade do fumo aqui. Top de verdade. Bom dia. Olha quanto é essa fumada? Dezoito. Dezoito reais. Rapaz. Lamentável ver uma situação dessa. Porque um fumo desse aqui já era pra tá correndo no preço de vinte reais solto. Olha pessoal. Um fumo já basicamente curado. Certo? Olha aí. Já no ponto de cortar. A realidade é essa. E os preços não anima. E o preço não anima. Lamentavelmente. E a auréia já deu outra levantada no preço. Que ela tava de cento e quarenta e já subiu pra cento e cinquenta. E o fumo não reagiu ainda consideravelmente pra ajudar o agricultor. Certo? Olha. Diferencial do ano passado. Olha se tu viu um sinal de mofo ou fumo doente. Não tem ó. Fumo é todo extra. Tá vendo? Top de verdade. Até o que é mais intermediário. É um fumo limpo. Uma qualidade bonita. E esse aqui é quanto? Dezesseis. Dezesseis. Dejeitação com preço também. Treze. Treze. É o que eu tava falando aqui com os meninos. Na cantiga agora é só treze. 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 Ave Maria. Mas é isso aí. Meus amigos. Obrigado aí. Valeu. É isso aí. Turma boa. Aí não pode não que o YouTube bloqueia. Olha. Tá vendo aí ó. Outras bolinhas de fumo aqui arrumadas. Cobrando a conta aqui. É de vocês. Cobrando de quanto? Dezenove e quinze reais. Dezenove e quinze reais. É. Ó. Dejeitou algum preço mestre? É. Dejeitou algum preço? Doze. É. Tá complicado. Não. Complicado. Mas é assim mesmo. É. Essa é a feira do fumo. Na nossa querida Craibas. Vamos rodar por aqui e dar mais uma voltinha. É isso aí turma boa. É pra cá. Tamo aqui com o nosso amigo Cido. Lá no Mercadinho Ponto Certo. Lagoa Grande dos Brasil. E aí Cido. Beleza? Joinha. Joinha. Olha. Tá vendo aí? Olha Flávio da Areia. Olha pra cá. Cido tá aqui vendendo uma fumada. E hoje tá devagar né Cido? Hoje deu uma enchente medonha. Hoje tá. Deu muito mesmo. É. Bora ser o Zezé Paulo. Ó. O homem tá por cara na feira aí. Vendendo uma fumada. A galera do Lagoa Grande dos Brasil. Se ele quer fazer suas compras na moda vai lá no Mercadinho Ponto Certo. Nosso amigo Cido. Top de verdade. Nego do peixe lá em Judi aí né não? É isso. Cabo velho topado. Tá lá nas correrias. E todos os familiares do Cido que tá por lá também. Né? É a tua irmã. Como é o nome dela? Tua Emilda. Tua Emilda e o? Isael. Isael. Chama na bota e puxa no rabo do boi que a pegada é diferente. E a feira do fumo é nesse estilo olha. E manda uma louca o Flávio da Areia. Novo Rio. Olha bora Flávio da Areia. É o caba que nunca morreu nem tem inveja de quem morre. É verdade. Valeu Cido. Um forte abraço. Obrigado. Tamo por cá. E vamos rodar na feira para mostrar para vocês o movimento. Hoje não está de brincadeira não. Vixe? Hoje ninguém veio e fuma aqui de vinte reais não. É isso aí turma. A feira do fumo tá lotada. Muito fumo. Vai. Hoje não tem animação nos preços. Essa é a realidade. Todo mundo reclamando. Uma fumada boa e não tem preço. Olha ó. Uma outra fumada aqui ó. Certo? E é nessa base. Dezesseis. Dezessete. Atrás. A gente já não viu ninguém vender fumo aqui de vinte hoje. Certo? Ainda não vi vender. Mas vamos rodar na feira. Deixa a gente ver fumo por aqui nesse patamar. O pessoal vendendo né. Porque é para animar ao agricultor. E aí Afrani. E aí beleza? A primeira. A filha hoje encheu. Encheu. Deu uma. Hoje deu uma maré. A maré. E a maré é baixa. Porque o preço hoje. Hoje os preços estão lá. Você que é cabeceiro e corretor aqui na feira. Você viu vender o melhor preço a quanto? Rapaz hoje foi de vinte e conto viu. Vinte e conto. Arrastadinho né. Hoje está devagar demais hoje. Mas é assim mesmo. As qualidades do fumo hoje estavam um pouco mais baixas né. É. Então veio um fumo mais um fumo intermediário. Quando tem um fumo bom aí o pessoal sabe. É. A gente deu para perceber que veio muito fumo de uma qualidade intermediária. É assim mesmo né. É. Cuida. Forte abraça toda a galera lá na praça do abacaxi. É. Eita. Meu amigo Adriano e Denilson lá na praça do abacaxi. O maior puxador de abacaxi. Do nosso estado. Do estado de Alagoas. É isso. E toda a região do Brasil. Muito bem Cuida. Olha aí pessoal. Fumada boa também aqui ó. Bom mesmo é dezoito, dezenove. É. É. Queimando é feira mano. Não a gente mostra para o pessoal do sítio o preço que está correndo. Não a gente tem que dizer a verdade. É verdade. Porque aí o povo vai chamar eu de mentiroso. Aí não dá. Em janeiro é de vinte e três. Oi. Em janeiro é de vinte e três já hoje. Conta mais. Exatamente. Comprou as bolinhas. Mas não vende né mano. É. É. A questão é essa. Em janeiro é de vinte e quatro. Não. Vai aumentar. Não está com a bexiga não. Tem que melhorar o preço. Senão lasca com o agricultor. É. Hoje o preço aqui deu uma baixazinha. E aí irmão. Primeira. Olha. Muito fumo na feira. Muito fumo. Muito fumo. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Fumo. Fumo de perna aí ó. De perna. Para cautela. Olha aí ó. Para cautela. Para cautela. Top de verdade ó. Agora aqui é extra. Olha aí. Aí é para cautela. Fumo de perna. Muito fumo. Muito fumo na feira rapaz. Muito fumo. E aí. Beleza Marco véi. Beleza. Joia. Olha. É isso aí. Bora ser o berão. Lá em Peixoto e Azevedo. Olha. Feira está nesse estilo. Muito fumo. Olha. Primeira. E os preços não estão animados não. É. Olha. Olha para cá. Outra fumada aqui ó. Fumada arrumada assim. Com qualidade bonita. Cobrando a conta aqui o chefe. Cobrando aqui de dezesseis. Dezesseis reais. Hoje deu uma moleza danada. Não foi? Deu um braço também na feira. É. A verdade. Fumo intermediário né. Fumo intermediário. Não é aquele fumo fraco. É fumo intermediário. Fumo bom hoje na feira. Poucas bolinhas a gente viu. Poucas bolinhas. É. Mas olha aí turma boa. É isso aí ó. Feira do Fumo está nesse segmento hoje. Muito fumo agora mais que um intermediário. É isso aí. Você não se esqueça. O Pix vai ficar na tela da caixinha de Natal. É. É. A pedido dos nossos amigos. Será que eu coloco pizza. Para a gente dar uma ajudinha. A gente vai colocar. Já está chegando no mês de novembro. Já estamos no novembro. Olha. Fundo na feira. Fala a verdade. A gente não viu. Você estava mentindo naquele dia. Não. A gente. Pronto. Qual é o preço que está na feira hoje? Dezoito e dezenove. Já pois. Aí nós estamos mentindo. Você bota dezessete. Não. Tem que dizer que está até vinte. Tem que falar o preço é a realidade. No entanto o caba muda a figura. Né. Olha para cá. Olha. É pessoal. É a feira do fumo de Craibas. Muito fumo. Preço. Meio desanimador. Ela deu uma esfriadazinha hoje. A realidade é essa. Mas normal. Né. Mas é normal da feira. Olha Galego. Seu Zé não está aqui. Seu Zé Baiana. Só olhando o movimento. Seu Zé caba vai topar daqui. É mais ligeiro do que coice de praia que a perna é curta. Cuida. Cuida. Olha aí. E aí nego velho. Beleza? E aqui cobrando a quanta? Aqui é doze quantas. Doze reais. A gente dá algum preço? A gente tem dez. Dez. Hoje está meio devagado. Hoje aqui está um devagado. Está meio devagado. Olha. Fumada boa rapaz. Fumo intermediário. Sadi bonito. É. E os preços. Eu só vejo ali doze, treze, doze, treze, quatorze. Meio complicado. Mas vai melhorar. O bom povo não traz não. É. Está vindo um fumo intermediário. Mas já era para estar num preço animador. Valeu nego. Olha. É mais fumo do carro. Fumo tem. Fumo tem com força. Olha aqui. Mais uma fumada aqui. É. A quanto? Dezoito. Dezoito é. A gente já joga um preço? Dezezeis e cinquenta. Dezezeis e cinquenta. Dezezeis e cinquenta. Também não dá, né? Também não dá. Volta para trás. Volta para trás. Não, você está certo. Porque quando a feira dá um enchente dessa aqui, o caba tem que... Se a mercadoria do caba estava... O caba está vendo que é uma mercadoria que aguenta mais para frente. O caba espera uma melhorazinha. Porque a realidade é essa. O caba tem que esperar. Para ver se a coisa melhora. É. Olha. Para os caras da Santa Cruz aí, ó. A galera da Santa Cruz. Um forte abraço. Já se obar. É. Quer vender fumo lá de dezenove real desse preço aí. Aqui o cara do Tandidor. É complicado. Mestre mesmo. Bora. Hudson Rolim. É o sapato marrom. Um forte abraço. Trigo velho. Cuida, cuida. Toda a galera lá de... Giral. Giral do Ponciano. Olha. Top de verdade. Primeira. Muito fumo, pessoal, na feira. Alô, Jânio Ivan Santos. Toda a galera do Buqueirão dos Pastores. Um forte abraço. Buqueirão dos Pastores é o que liga. Turma boa. Um forte abraço a todos. Coisa boa. E é isso aí. Aí, beleza? Joia, joia. Olha. Lagoa d'água. Forte abraço a toda turma boa da Lagoa d'água ali perto da Vila São José. Canal Arte a Vida na Roça. Desde já agradecendo a cada um de vocês pelo carinho. Certo? Não se esqueça. Vai lá. O Pix vai ficar na tela. Para quem puder contribuir com a nossa caixinha de Natal será super bem-vindo. Beleza? Valeu. Um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Cuida! Tchau. Tchau.